O pessoal perguntou sobre a questão do setup VWAP. Você ainda faz a utilização do setup VWAP? Eu faço, eu não faço tanto com a galera na sala, porque é um setup que dá muitos stops. Mas quando dá gain, são gains maravilhosos, 10 para 1. Eu estou preferindo justamente usar o FIBO, essas entradas de FIBO, do que o VWAP. O setup VWAP é porque na abertura, principalmente quando o app com o gap volta, o gap conta tendência, a VWAP é uma linha de tendência daquele dia, porque ela é baseada só nos trades do dia e ponderada por volume. Então, é a que eu... Está aqui, até tem ela aqui. Aí, é só dar um exemplo. Como que você usa o setup VWAP para o pessoal? O setup VWAP na abertura, por exemplo. Ele abriu com o gap de alta, aqui. Abriu com o gap de alta, mas caiu, voltou. Rompou a VWAP, beleza. Voltou para fazer um pullback na própria VWAP. Sai, resumo. Pronto. Aqui, ele volta para... Ele rompe... Segue caindo. Volta para VWAP. Aí, aqui, ele rompe a VWAP para cima. Opa, o VWAP virou. Se romper essa máxima, abre compra com o stop na mínima. Aí, ele volta para debaixo da VWAP. Opa, o VWAP tentaram comprar, o VWAP virou, mas já ficou em vermelho de novo. Se perder a mínima, abre venda. Com o stop na máxima. Uma das maneiras. Enquanto eu não tenho a média de 20 funcionando. Bem, aqui abriu com pouco o gap. Quer ver? Aqui, por exemplo. O mercado vem subindo forte, com gap de alta. Subindo forte na Vesper. Abre com gap de alta. Cai. Você vai olhar a média de 20. Até mesmo a média de 8. E a média de 50. Elas estão apontando para cima. A tendência é de alta. A tendência é de alta. Se vai ser baixa o suficiente para fazer a média de 20 virar, eu só vou saber daqui a 40 quendos, né? Daqui a 40 quendos? Não, perdão. Daqui a 20 quendos. Quendos de 5 minutos. 20 quendos dá 1 hora e 40. Quer dizer, o mercado abre às 9. Eu só vou ter certeza que a tendência é de baixa às 10 e 40. Caralho. Aí fica caindo durante 1 hora e 40 minutos. E eu, porque a média de 20 está apontada para cima, eu não quero operar vendido. Peraí. Cara, já caiu 50 pontos o dólar, né? Isso acontece com muita frequência. Que é a hora que a média, inclusive, quando tem esses gaps, a média quebra, né? Por quê? Porque aí ela para de ter no seu cálculo quendos da véspera que estavam lá em cima. Quer ver? Deixa eu ver aqui no Classic, ó. Olha aqui, ó. Aqui ela até virou. Virou. Virou antes. Ela virou aqui, ó. Às 10 horas. Virou às 10 horas. Mas tem em casa, ó, aqui, por exemplo. Não, aqui não. Mas é parecido com esse fenômeno aqui, ó. Ela vem lá em cima, subindo, subindo, subindo. E aqui, eu até falo, aqui é um setup que eu opero pra caralho. Eu acho que o Mário também, né, Mário? Esse aqui. Quando ele faz um halt na média de 20. Pô, se não é pra subir igual uma vaca brava, quando começa a ficar se esfregando na média de 20, eu já falei, deve ter vídeo meu, quem me acompanha há anos, já viu eu operando uma porrada de vezes isso, e já falando isso também uma porrada de vezes. Galera, quando tá, depois de uma alta dessas, que ele fica se esfregando na média de 20, cara, é uma bandeira de baixa. Vai romper essa média pra baixo. Dito e feito. Quando rompeu, ó, olha a velocidade com que caiu, né? E aí, aí a gente faz aquilo que a gente faz todo dia, né? Eu e o Mário. Pô, perdeu o fundo, projeta. Vamos ver até onde vai cair. Ó, foi até segundo alvo, ó, fez um fundo triplo ainda e depois ainda reverteu, né? Agora aqui. Por exemplo, ele vai até aqui, vem até a média, fica batendo, até sobe, rompe essa bandeirinha de alta. Mas, tipo assim, dá pra riscar em compra aqui? Não sei, vamos ver até que alvo de fibra ele foi, né? Ele tem essa perna toda aqui de alta, ó. Ele foi no segundo alvo de fibra, rompeu, voltou, ó. Fez pullback no segundo, não rompeu, não ou pra cima e veio pra baixo. E até aqui já perdeu esse fundo, né? Já tinha feito um pivô de baixo, mas as médias não estavam viradas por causa desse salto espetacular. De repente aqui, né? Até a projeção certa, eu já peguei já... Opa, tá sem o imo. Eu peguei já a maior, mas de repente, ó, vamos pegar a menorzinha aqui e ver. Opa, foi. Ó, ha, 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 caralho. Peraí. Foi coincidência. Aqui a sombra. Foi coincidência aquela cravada aqui, né? Porque eu tenho que botar os dois pontos aqui. Deixa eu ver onde tá lá a bolinha lá embaixo, tá no lugar certo. É, ou então, muitas vezes, sem querer forçar a barra, né? Aqui ele fez essa sombra e depois abriu aqui e caiu. Vamos considerar aqui esses fechamentos como topo, né? Ajuste fino que eu falo no final. Ah, por que ele não cravou e voltou? Fazer ajuste fino, ó. Pô. É, porque a perna mesmo que ele foi, foi essa aqui. Desconsiderando essa sombrinha. E às vezes, quando isso acontece, é chato, né? Que você fica na expectativa de ir lá no terceiro alvo e de repente volta. É... Quer ver? Eu queria mostrar do setup e ver o app das 10h40 aqui, né? Vamos ver se eu consigo pegar uma quebra de média aí, as 10h40. Ela quebra mesmo, parece como se estivesse quebrando um graveto. Por exemplo, aqui. Aqui a média não quebrou. Ele foi até quase a média e voltou a subir. Vamos ver como é que tá a view app aqui, ó. Ó, daria pra ter operado essa venda aqui, ó. Ele foi lá pra cima da view app, voltou, deu o drible, né? Fez um pullback oculto e depois sonou venda. Ixi, caiu, né? Deixa eu ver aqui alguma quebra de... Aqui, ó. Aqui ele virou... Era 11h55 a média de 20h. Então não foi... Não foi às 11h... Às 10h40, quando não tem mais nenhum quendo da véspera pra poluir o meu cálculo da média móvel. Por isso que às vezes usar, por exemplo, média exponencial e dar mais peso pros últimos valores, talvez seja interessante porque a média tende a virar mais rápido, né? Só como eu não tenho pressa, eu gosto de usar aritmética porque todos os institucionais que usam médias móveis, e todos eles usam, que nunca foi numa tesouraria, nunca foi numa institucional, né? Mas que gosta de lacrar em rede social, fala, Ah, até parece que o institucional usa média móvel. Até parece que usa fibra. Até parece que usa isso. Até parece que o institucional usa fluxo. Ah, vai tomar no cu você e o teu fluxo. Vai dizer pra mim o que institucional usa, porra. Eu que já dei aula para institucional pra caralho no mundo inteiro. É, não achei aqui no caso. Mas vocês podem procurar às 10h20 aí, média quebrando, né? Nos cinco minutos.